Esse é o marking beat, moleque bravo diferenciado da putaria Então vem mulher bandida que hoje a noite é uma criança Tomei me debala, vai ficar na onda O baile da Marconi vai até de manhã Chupou minha piroca e agora fala que é fã Ponte te comi no carro, hoje eu te como na van Pirei teu cunhado e tô comendo a tua irmã Ponte te comi no carro, hoje eu te como na van Pirei teu cunhado e tô comendo a tua irmã Ponte te comi no carro, hoje eu te como na van Pirei teu cunhado e tô comendo a tua irmã Se quer me trombar no fim do baile é só mandar mensagem que eu tô te esperando Tudo começou com os datos do Zap e a boa de hoje Qual que é o plano? Vem pra minha base no abate Cê sabe que eu trago a puta até vira o seu dono Então senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Então senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Vem pra minha base no abate, cê sabe que eu trago a puta até vira o seu dono Senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Então senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Então vem mulher bandida que hoje a noite é uma criança Então vem me debala, vai ficar na roda O baile da Marconi vai até de manhã Chupou minha piroca e agora fala que é fã Antes de te comer no carro hoje eu te como na vã Virei teu cunhado e tô comendo a turma Antes de te comer no carro hoje eu te como na vã Virei teu cunhado e tô comendo a turma Se quer me trombar no fim do baile Só manda mensagem que eu tô te esperando Tudo começou com status do zap e a boa de hoje Qual que é o plano? Vem pra minha base no abate Cê sabe que eu trago a puta até vira o seu dono Então senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Vem pra minha base no abate, cê sabe que eu trago a puta até vira o seu dono Senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Então senta aqui, cai pro pretinho que hoje é eu que tô no comando Obrigado.